Olá, eu sou o Mário da empresa GESCAP, empresa que atua no mercado de fabricação de ponteiras esportivas. Estamos aqui com o Daniel, nosso amigo, que nos cedeu a Bandit 1250 com injeção eletrônica, que é um lançamento Suzuki 2008, e nos cedeu para fazer o desenvolvimento da ponteira em fibra de carbono para esta moto. Vamos conferir agora o ronco e a esportividade e o design que proporcionou neste modelo de moto. Vamos conferir agora o ronco e 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 o ronco. GESCAP, faz a diferença na sua moto. Valeu, Daniel. Obrigado. GESCAP, faz a diferença na sua moto.